Hi mena-san, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz E hoje é um vídeo muito especial Porque a gente vai falar sobre Aprendizado de língua japonesa E vai falar da 5ª Nihon Golden Week Que é o evento de língua japonesa Especialíssimo do Nihon Gold Ele começa agora Dia 29, segunda-feira 29 de outubro de 2018 Se você estiver vendo esse vídeo no futuro Já passou, mas terão outras E é um evento que dá muito prazer organizar Muito prazer fazer Temos um contato mais próximo com as pessoas Que se interessam por cultura pop japonesa Se interessam por língua japonesa E querem finalmente realizar esse sonho de aprender japonês A partir de segunda você vai descobrir Várias técnicas que a gente Transformou em técnicas Porque isso tudo parte de uma vivência Coisas que eu vivi no Japão Traduzindo mangás Cantando com a banda Jam Project Fazendo, enfim, todos os trabalhos que eu faço aí ao longo, sei lá, de mais de quase 20 anos De lida com a língua japonesa E hoje a gente vai fazer um pré-evento Pra gente ir com a cabeça certa Pra Nihon Golden Week Ok? E lembrando que pra você participar do evento Pra você ser notificado no seu e-mail sobre o evento Os primeiros vídeos que vão ser lançados Você precisa estar cadastrado na nossa comunidade Se você ainda não está Coloca o seu e-mail em www.cursonihongo.com.br É bem rapidinho Você coloca o seu e-mail lá Você já vai confirmar o seu cadastro E a partir de segunda-feira você recebe o e-mail de todos os vídeos E depois que acaba o evento Você continua recebendo nossos e-mails, nossos vídeos, nossos conteúdos todos de língua japonesa Ok? Simbora E se você já é cadastrado Você já está dentro Você vai receber o seu e-mail sem maiores problemas Ajuda a gente a levar esse evento pro maior número de pessoas possível Gente que você conhece Que sempre sonhou em aprender japonês Gente que gosta muito de anime, mangá, tokusatsu Talvez curta aprender japonês também Espalhe a palavra porque vale muito a pena É um evento que a gente realiza pouquíssimas vezes por ano Então chama toda a galera porque começa dia 29 Ok? Bom, eu acho que motivação é uma ideia central Pra tudo aquilo que a gente quer fazer na vida Tô aqui bem filosófico Mas é importante, né? Estar motivado faz com que a gente aprenda melhor Trabalhe melhor, faça tudo melhor Então uma das funções desse projeto Nihongo Desde o início quando a gente criou o projeto Eu criei esse projeto junto com o Rafael Que é meu parceirão aí de jornada dentro do Nihongo A gente quis... Um dos objetivos maiores é levar essa empolgação que eu tenho Ele também tem pela língua japonesa E essa foi uma das grandes motivações nossas, né? Trazer as coisas, trazer a maneira realmente com que eu aprendi japonês Lá longe, ali Eu vou contar com detalhes sobre a minha história toda no evento Eu conto desde quando eu fui morar pro Japão Como que era a minha realidade aqui no Brasil nos anos 90 Com a comunidade de japoneses que vive no Brasil, né? A colônia japonesa que vive em São Paulo, na verdade Então tem muitas coisas que é muito característico daquela época Que eu conto tudo no evento Mas eu dei a sorte, né? De estar em São Paulo e ter acesso a essa colônia E através dela ter acesso a livros A VHS A coisas da cultura japonesa que talvez pudesse ser diferente Se eu não morasse aqui E isso foi meio que a lenha na fogueira A tal da motivação que fez com que eu me aproximasse muito do idioma E conseguisse aprender japonês De um jeito muito divertido Sem muito ter essa ideia de que eu estou estudando Eu tenho uma obrigação a fazer É isso que eu quero sempre levar As pessoas que seguem aqui o projeto Pessoas que já passaram por outras Golden Weeks Que estudam com a gente há bastante tempo Que hoje falam japonês Que hoje leem mangá sem precisar de tradução Assistem animes, assistem filmes Sem precisar de legenda É um prazer imenso Quando a gente tem esses relatos dessas pessoas E você vai conhecer algumas delas também no evento Na segunda-feira É interessante como isso continua acontecendo comigo, né? Eu sinto que a minha motivação perante a língua japonesa Ela é renovada o tempo todo Por exemplo, nos últimos meses Eu estou muito interessado em cinema japonês antigo Especialmente cinema de samurai Vocês vão ver conteúdos meus sobre esses assuntos em breve E eu estou assistindo um monte de filmes de samurai Clássicos, lado B Várias coisas muito legais E a maioria desses filmes, filmes de época Se passam ali no século do Japão do século XIX Às vezes século XVIII Bem antigo Então tem uma linguagem da época O japonês falado na época pelos samurais O japonês super polido Da época usado entre os senhores feudais Entre os shoguns e tal E muita coisa ali é novidade pra mim, né? Uma linguagem de época Então eu fico assistindo um filme Às vezes eu paro o filme do Pause E vou pros meus dicionários E vou pesquisar uma palavra Vou pesquisar um conceito Sempre muito empolgado Assim, não parece que eu estou estudando, né? Agora eu tenho que parar pra estudar Porque é a minha obrigação Não! Coisa natural Eu estou tão interessado naquela época Tão interessado naquela linguagem Que é natural eu ir pro Google E ficar estudando sobre algum conceito Alguma palavra Que tem a ver com alguma coisa Que tá aparecendo no filme Esse sou eu fazendo a imersão Em língua japonesa E tendo a minha motivação Pelo idioma japonês Renovada pela cultura pop Eu com 36 anos de idade Hoje Da mesma maneira que eu com 14 anos Tinha a mesma Fazia as mesmas coisas Motivado De repente por um mangá Ou por um livro de tokusatos Que eu descobri naquele ano Aqui em São Paulo Nos anos 90 É a mesma motivação E ela traz um impacto emocional Porque eu tô descobrindo ali Um mundo novo Os filmes de samurai O Japão daquela época E a linguagem daquela época Isso gera um interesse Um impacto emocional Que faz com que as coisas que eu pesquise As coisas que eu aprenda Os ideogramas novos Que eu aprenda Eu não esqueça Com tanta facilidade Porque tem uma conexão Existe um impacto aí É isso que a gente não pode perder E é isso que a cultura pop Traz pra gente Do melhor jeito possível Não há material didático Melhor pra se aprender É um idioma Do que a cultura pop E eu arrisco dizer Que isso não é só japonesão Qualquer outro idioma Quantas pessoas Que você já ouviu falar Que aprenderam inglês Vendo séries De TVs Uma série no Netflix Por exemplo Ou jogando um jogo De videogame Sabe? Que ela vai acompanhando a história Muitas Eu tenho muito amigo Que aprendeu inglês Dessa maneira Acho que se parar pra pensar Até eu mesmo Aprendi a falar inglês Entendo inglês Graças a esse tipo de coisa Então não há material melhor Do que a cultura pop Pra você aprender um idioma Isso é uma ideia Que a gente tem que ter muito na cabeça O que talvez falte É um método E aí que a gente entra E aí que o projeto Nihongo nasceu Esse é o objetivo do Nihongo Trazer a cultura pop Fornecer isso tudo pras pessoas Mas também oferecer uma técnica Oferecer um método Oferecer um passo a passo De por onde eu começo E pra onde eu vou Como que eu uso a cultura pop Pra gente também Acelerar esse processo Pra gente criar aí Uma didática Em que a gente usa a cultura pop Mas a gente tem Um passo a passo a seguir Cujo objetivo É falar japonês Isso que é a maravilha De fazer um projeto online desse O evento inclusive A Nihongo Golden Week Ela é totalmente online Os vídeos eles saem Um depois Pula um dia Sai outro Daí vai sair um por dia Vai ter um ritmo lá Que você vai ver Mas eles saem Em dias determinados Você pode assistir A qualquer momento Não tem Não é uma turma Ao vivo Que você precisa Não Você vê a hora Que você pode A internet Ela leva o conhecimento Até as pessoas A gente recebe Muitos comentários Até de pessoas Falando Poxa Eu queria tanto estudar japonês Mas a minha família Por exemplo Não entende A minha paixão por isso Eu gostar dessas coisas E não me colocam Num curso E tal Eu entendo bastante isso E eu acho Que justamente O que eu falei antes A internet Ela democratiza isso Você pode fazer as coisas Online Com a mesma qualidade Do que se você fizesse Num curso presencial Eu mesmo fiz cursos Presenciais de japonês Vários deles Ao longo da vida Principalmente no início Quando eu era 14, 15, 16 anos E assim Você estudar pela internet Com um material sério Uma didática séria Com um bom método Um método Mais inovador Vamos dizer assim Porque os cursos Tendem a ser um pouco cansativos Muito tradicionais Blá 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 É muito melhor Porque na internet Você tem o seu tempo Eu quando ia Para esses cursos Eu ia uma vez por semana Tinha duas horas de aula Imagina Duas horas Da sua semana Toda sua semana Cada dia tem 24 horas Façam a conta Eu sou péssimo de matemática E duas horas só Desse mar de horas Era que tinha aula de japonês Eu ia lá E o resto dependia de mim Dependia do meu interesse Eu fazia a lição E ainda com material didático Que na época era bem chatinho Pela internet não Você tem muitos Outros tipos de materiais E você pode ter Essas horas de aula semanal Você pode fazer todos os dias Se você quiser Enfim Isso é o papo Para a gente ter No evento Com auxílio de vários Outros recursos Que a gente preparou Durante toda essa semana Da Golden Week Mas ainda falando Sobre o apoio familiar Uma coisa que eu já ouvi De alunos inclusive E funcionou na minha própria família É você justamente Interagir com a sua família O ser humano Ele gosta de aprender Coisas novas Isso está mais do que provado A gente gosta de aprender Coisas novas Não é à toa Que sites de curiosidades Rapidinhas Que você vê Olha que curioso Em tal país Acontece tal coisa A gente para para ver Essas coisas Porque a gente tem Uma tendência De querer conhecimento De querer aprender Coisas novas Quando eu era pequeno E eu descobri Todo esse mundo Esse Japão Toda essa cultura japonesa Eu levava isso Para os meus pais Meu pai ali na sala No domingo Ali assistindo alguma coisa Na televisão Eu chegava com algum livro Alguma coisa que eu tinha aprendido E falava para ele Olha que legal isso aqui Pai Esses ideogramas Eles significam um monstro Esse aqui É um monstro Ele é uma fera Esse é uma fera selvagem E esse outro kanji aqui Significa alguma coisa misteriosa Ele explicava o que eu tinha Acabado de aprender Eu chegava para o meu pai E explicava E ele prestava atenção Ele falava Olha que legal Então eu não tinha muito interesse Tão profundo quanto eu Óbvio Mas ele parava E eu acho que isso conquistava A simpatia da minha família Com relação ao assunto Pelo qual eu estou interessado Então eu acho que Quebrar essa barreira É uma coisa que eu sugiro também Para todo mundo Assim sabe De repente Você está em uma casa aí Com seus pais Que Ah eles nunca vão entender isso E tal Não de repente Leva alguma coisa para eles Que você aprendeu Um ideograma Uma fala Um aspecto cultural do Japão Que você achou muito legal Conversa isso com eles Porque certamente Eles vão achar legal O ser humano gosta de aprender Coisas novas E você vai ter essa Simpatia mesmo deles Olha meu filho está estudando Um negócio tão legal Que legal De repente vai conseguir O incentivo aí Da sua família No meu caso foi assim E foi muito muito importante Para toda a minha formação Com relação à língua japonesa A força que a minha família me deu Isso foi muito bom Bom acho que era O papo que eu queria ter com vocês Era mais ou menos isso O resto a gente vai conversar Lá na Golden Week Com todas as técnicas A gente vai aprender mesmo Tem uma aula Dentro do evento Se prepara Para aprender bastante Separa aí um caderno Se você usa caderno Aplicativos Separa um tempo aí Na sua semana Para realmente colocar a cabeça Em tudo que a gente vai conversar As entrevistas que a gente vai fazer As pessoas As experiências Que a gente vai trocar Tá bom? Se você gosta o suficiente Do Japão E da língua japonesa Você consegue aprender E isso pode transformar A sua vida Assim como transformou A minha vida Eu não tinha a menor ideia Lá quando eu tinha meus 13 14 anos Quando eu comecei a ver Cavaleiros do Zodíaco E via Jaspion Tinha a menor ideia Que eu ia estar Hoje com 36 anos Com disco lançado no Japão Disco lançado no Brasil Tendo participado Da vinda de artistas japoneses Para o Brasil Dezenas deles Traduzindo mangá Com um projeto tão legal Quanto o Nihongô Cantando músicas Toda semana No meu canal de música Fazendo coisas muito, muito legais Relacionadas com a cultura japonesa E feliz da vida Querendo continuar mais e mais Então isso transformou muito A minha história Tudo isso tem a ver com motivação E motivação tem a ver com Gostar muito Então se você gosta muito De alguma coisa Isso gera motivação E isso abre um milhão de portas Tá? É com essa cabeça Que eu espero vocês Na segunda-feira Dia 29 Para Nihon Golden Week A nossa quinta edição Vamos aprender muito japonês E pode contar comigo Eu vou responder todos os comentários lá Tá? E meio que em tempo real A gente fica nesse intensivo Então vamos abrir esse canal de diálogo Divulga esse vídeo Divulga a ideia da Golden Week Motive as pessoas ao seu redor E vamos todo mundo junto A partir de segunda-feira Espero vocês lá Tchau, né?